Sejam muito bem-vindos ao canal Lula do Júnior Rosas do Deserto. Hoje não é um vídeo tão feliz, pessoal. Eu passei ali pelo jardim e vi uma planta apodrecendo. Então vamos descobrir, primeiro, se a gente consegue salvar essa planta, né? Porque tem planta que não tem mais jeito, viu? Vocês sabiam disso, né? Tem planta que às vezes não escapa nem os galhos. Mas a gente vai dar uma olhadinha nela lá, tá? Vamos tentar salvá-la, né? Vamos, depois, dar toda uma explicação sobre a questão da podridão. Que tipo de podridão é essa? Quais são os fungos, né? E aí eu vou explicar o que é que a gente vai utilizar de fungicida, né? Pra que vocês saibam tudo sobre a questão de podridão a partir da prática, né? A gente vai lá ver uma planta que está bem podre, deteriorada ali, porque aqui tá chovendo muito. Agora que deu uma paradinha, mas tá chovendo muito, galera. Então, essas épocas, né? Sempre tem uma ou outra planta que apodrece. Se você não tem um substrato bom, apodrece muitas, né? Se quando você tem um substrato muito bom, muito drenante, apodrece um aqui, eu tá com lá. Mas sempre tem alguma perda, né? Mas é isso mesmo. Enquanto a gente perde um, a gente vai plantando mil. A gente pega mil sementes e planta. Então, pessoal, vamos lá dar uma olhadinha na nossa planta. Antes de tudo, deixa o like aqui já no vídeo, tá? Você que quer aprender tudo sobre podridão, deixa o like. Se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, tá? Pra gente ajudar, né? Porque quem ajuda, Deus ajuda também. Vamos que vamos! Eita, pessoal, olha a situação da planta. Podre, 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 podre. Mas, se a gente perceber, aqui tem algumas raízes, ó, que não tão podras. Deixa eu tirar esses matovelos aqui. Aqui tem algumas raízes que não tão podras. Então, pode ser que a gente cortando aqui, né? A gente consiga salvar essa parte daqui pra cima e essa raizona aqui pra baixo, toda apodrecer. Primeira dica do vídeo, né? Ó, aqui você vê que tem coisa podra no substrato, né? Então, aqui, ó, quando a gente vai tirar, ó... A gente vai tirar. Ficaram pedaços aqui no substrato, né? Olha só isso. Completamente podra. Aqui ficou pedaços no substrato, né? Então, esse substrato aqui, pessoal, é pra ser descartado completamente, tá? Completamente. Porque mesmo que a gente coloque fungicida, pode ser que o fungicida não mate todos os fungos. E aí a gente planta outra planta aqui nesse substrato, aí é perigoso acontecer um apodrecimento. Então, a gente vai levar essa planta pra ali, tá? Planta linda, né? Esse aqui é um enxerto muito antigo meu. É hermoso, né? É hermoso. A gente vai ver o que é que tem podridão, o que é que dá pra escapar. E vamos trocar esse substrato, né? Vou mostrar pra vocês como é que a gente faz com o vaso. A gente dá um grau no vaso, tira o substrato. Aqui, ó, tem formigas, ó. Então, tá... Esse substrato aí, vamos descartar, tá bom? Ó, aqui tem outro, que era outra planta, ó, que eu arranquei. Um pouquinho de raízes podridão. Essas raízes apodrecendo no substrato é só pra... Pra proliferar, né? As bactérias, os fungos, tá bom? Então, vamos que vamos. Vamos olhar nossa plantinha, né? Tô aqui com o Jujuzinho, né? Sempre que eu dou pra fazer vídeo, ele fica aqui no meu pé, me chamando pra aparecer, né? É o mascote do canal, tá aqui, mais uma vez, né, Ju? Fica aqui atrás, aqui, ó. Deixa eu ver se isso aparece. Então... Tá aqui. Pessoal, seguinte. Vamos utilizar nossa faquinha. Nosso site já tá indo já já pro ar, tá? É... Nosso site, ele é leudojr.com.br www.searamudas.com.br Tá? É... A gente vai colocar na descrição do vídeo aqui. Pra que vocês possam acessar. E lá a gente vai tá vendendo a nossa faquinha amarela, né? Que é a cor do canal. E a gente vai utilizar ela aqui pra gente cortar essas podridões. Eu botei uma caixa aqui, né? Pra não fazer aquela sujeira. Que é... Que é tão... Chatinha, né? Suja tudo. Então a gente vai fazer uns cortes. Eu vou tentar... Peraí que assim fica mostrando minha barriga, mano. Assim não dá certo, né? Ó. Aqui eu tô cortando. Vou tentar baixar aqui o... O celular. Tá? Pronto. Pra gente observar... Tá? Isso aqui a gente tá cortando aqui, ó. Olha só isso. Tem um bicho aqui dentro. Andando. Olha só isso, galera. Tipo formiga, ó. Vamos lá. Vamos cortando. Vamos cortando. Vamos desfazendo isso aqui. Cortar aqui. Olha só. Tanto de raiz que eu tirei. Dessa raiz aqui não tá toda podre, não. Eu vou tentar... Ai não, mas tá podre... Tá apodrecido aqui, ó. Esse lado todinho. Ó. Não. Então... Raiz quase toda fora. Agora a gente vai cortar aqui, ó. Quase tudo. Vamos cortar aqui. Qual é a ideia, pessoal? A ideia é não deixar nenhuma parte preta. Nenhuma parte preta. Certo? Ficou essa partezinha preta, ó. Ficou essa partezinha preta, ela pode apodrecer novamente. Certo? Então não pode deixar nenhuma partezinha dessa preta. Eu tô querendo tirar pra não matar essa raiz aqui, ó. Porque eu acho que essa raiz aqui é essencial pra ela se recuperar. Né? E essa raiz aí não tá podre. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer assim, ó. 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 Aqui ainda tem essas partinhas pretas. Vou tentar tirar sem afetar essa raiz aqui. Essa parte preta aqui tá funda, ó. Viu que eu cortei? Eu pensei que era só superficial. Mas tá fundo. Se eu fizer assim... A faca... Ainda continua aqui. Pronto. Aqui eu tirei. Certo? Então essa é a dica principal. Não pode deixar... Não pode deixar nada preto. Nada preto. Nada amarelado. Nada marrom. Certo, pessoal? Então... Aqui eu tô tirando, ó. Olha só como ficou. Olha só. Aqui. Até agora eu não tô vendo mais nada preto aqui, não. Só dar um grau aqui. Aí quais são os próximos passos, né? Quais são os próximos passos. Pronto. Eu acho que tirou tudo... A questão do preto, né? Graças a Deus aí vai se salvar o meu enxertozinho. Enxertozinho não. Enxertozão, né? O enxerto é antigo. Ele foi feito aqui, ó. Olha o tanto de planta que tem pra cá, né? É antigo. Então... O que é que eu vou fazer com essa planta aqui? Com essa raiz. Com essa planta, né? Eu vou fazer, pessoal, uma poda de galho. Pra quê, Leudo? Pra que a planta se recupere mais rápido. Certo? Vou aproveitar esses galhos que eu tô podando. E vou fazer enxerto, porque ele é muito bonito. Esses aqui não. Vou botar na pontinha assim, ó. Certo? Na pontinha. Na pontinha. Na pontinha. Esse aqui... Esse aqui eu vou enxertar. Então, eu vou cortar mais aqui, ó. Ó. Galho aqui eu tô separando pra enxertar. Tem dois galhos aqui pra enxertar, né? E esses outros aqui eu tô cortando na pontinha. Pronto. Aqui, ó. Corto todos, pessoal. Todos, 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 todos. Certo? Inclusive, tinha um galhinho aqui, ó. Tava querendo apodrecer a ponta do galho, né? Então, cortei toda a planta aqui, ó. Todos os galhos. E vai tudo pra caixinha do lixo. Pronto. Qual é o próximo passo, pessoal? Agora vamos para o próximo passo. Calma, que agora a gente vai colocar a planta. De molho no fungicida. A gente vai falar sobre fungicida agora, tá? Vamos falar sobre fungicida. Vamos falar sobre como proceder com essa planta. Se a gente passa cola, se passa canela, se passa o quê, né? Então, vamos falar tudo isso agora. Pessoal, existem dois tipos de podridão que acontecem mais na rosa do deserto. Que é a podridão negra e a podridão mole. Essa aqui é a podridão negra, tá, pessoal? A podridão negra, não é a podridão mole. Você percebe que ela fica preto, né? Mas, se você consegue tirar um tecido da planta e cortar e aproveitar o outro, tá? E aproveitar o outro. A podridão mole, pessoal, você não aproveita. A podridão mole você não aproveita, certo? Deixa eu ajeitar isso aqui. Olha o Jujuzinho ali. Deixar assim, para o Juju aparecer. Né, Juju? Né, bebê? Só o cotoquinho balançando, ó. Aqui é um rabo, papai. Só um cotoquinho. Então, a podridão mole, pessoal, ela é muito pior do que a podridão negra. A podridão mole, se a planta tivesse passado o tempo que essa planta aqui passou, né? Ela já tinha morrido. Porque ela se espalha muito mais rápido. A podridão mole, ela tem uma caatinga. Ela fede, certo? E, peraí, Juju, agora não, viu? Suba aqui, suba. Suba aqui. Agora não. Papai tá explicando, tô todo sujo, ó. Certo? A podridão mole, ela se espalha mais rápido. Ela fede e ela tem uma característica. O tecido parece que tá todo se desfazendo, assim, ó. Ela fica mole. Quando você vê a planta, ela já tá toda mole. Parece uma gelatina. A podridão negra é diferente. A podridão negra dá pra você cortar a planta e salvar. Para a podridão negra, que é esse caso daqui de hoje, podridão negra, tá? Podridão negra, a gente vai utilizar fungicida. A gente vai utilizar fungicida sistêmico. O que é um fungicida sistêmico? Eu sempre gosto de explicar que o fungicida, os defensivos, eles têm duas classificações. Ou eles são sistêmicos, ou eles são de contato. O de contato, ele vai agir na pele ali da planta. É como se fosse uma pomada, né? Quando você pulveriza, se ele for de contato, ele tem que atingir a praga, pra praga morrer. O sistêmico, não. É como se fosse um comprimido. A planta vai absorver pelas raízes ou pelas folhas. Ela vai absorver aquele produto e vai agir dentro da seiva da planta, como se fosse um remédio. Então, o produto sistêmico, ele é melhor para o trato nas rosas do deserto, quando se trata de fungicidas, tá? A gente tem um fungicida muito bom. Eu tenho até ele aqui, tem um potão aqui, que é o serconil, tá? Serconil. Que é a mesma coisa do... Funciona do mesmo jeito com o sercobin e funciona do mesmo jeito com o metiltiofam. Esses três, né, que eu falei aqui, existem muitos, galera. Existem muitos. Eu não vou ficar falando aqui só sobre fungicida, mas existem muitos. O sercobin, o serconil e o metiltiofam fazem o mesmo... Eles agem da mesma maneira, tá? Na planta. Existem outros também, como o casumin. O casumin é muito bom, porque o casumin, ele atinge a bactéria da podridão mole. Se fosse podridão mole, teria que ser com o casumin, tá? O tratamento teria que ser com o casumin. Mas como é podridão negra, pode ser com o serconil, que é o que eu tenho aqui, tá? Eu também tenho o casumin ali, mas é o serconil que eu vou usar, tá? É o serconil que eu vou usar. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar essa planta de molho. De molho no serconil, tá? Como é que utiliza o serconil ou o sercobin ou o metiltiofam? Você vai utilizar 2ml para 1 litro d'água. Geralmente, a gente utiliza uma seringa, né? Uma seringazinha. Mas, você pode utilizar uma colher de sopa. Uma colher de sopa tem aproximadamente 4ml. Você pode colocar uma colher de sopa cheia. Ele é líquido. E 1 litro de água. E deixar a sua planta de molho. É o que a gente vai fazer agora. Vamos lá? Pessoal, eu gosto muito de utilizar... Aqui, o balde com água. Eu gosto muito de utilizar a seringa. Porque a seringa você compra na farmácia e você não tem erro, né? Às vezes, você coloca demais. A planta tem uma intoxicação. Então, eu gosto de utilizar a seringa. Vamos embora. Eita! Então, aqui eu coloquei 2 litros de água, tá? Então, a gente vai colocar 4ml no nosso sarconil. Ok? 4ml. Certo? Coloquei aqui. Dou uma... Limpada aqui. Tá? Aqui eu... Coloco o restinho aqui de volta. E fecho. Ok? Fecho. Pronto. Aqui, pessoal, vou deixar a minha planta de molho. Tá? Eita! Acabou de quebrar o suporte aqui do celular, pessoal. Mas tudo bem. Tudo bem. Acontece, né? Ai, ai, ai. Pronto. Aqui eu vou colocar ela de molho. Essa perninha aqui tá ruim de entrar, mas vai entrar. Vou colocar a planta todinha aqui de molho, ó. A parte que foi cortada, né? Eu vou deixar a planta aqui de molho, pessoal. Durante. Durante. Mais ou menos. Uma hora. Uma hora, tá? Quarenta minutos a uma hora, tá? No máximo, duas horas. Tá bom, pessoal? No máximo, duas horas. Senão, pode ocasionar um... Quebrou mesmo, ó. Suporte aqui do celular. Comprar outro. Esse aqui já tá velhinho. Pronto. Então, eu vou deixar ela de molho aí, né? Durante duas horas. E aí, quando terminar tudo, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou descartar aquele substrato. Lavar o vaso com água sanitária, né? Água sanitária é quatro colheres pra um litro de água. Eu lavo o vaso com água sanitária. Bem direitinho. Pra quê? Pra que pro vaso ficar limpo ali de bactérias, de fungos. Lavar tudo. Certo? Aí, eu vou colocar um novo substrato. Um substrato novinho lá. Tá bom? Nesse novo substrato, né? Eu vou replantar essa planta. Leandro, eu planto logo hoje? Não. Depois que ela passar duas horas aqui, eu vou tirar essa planta daqui. Eu vou tirar e vou esperar ela secar. Quando ela secar, eu posso passar cola em toda essa parte branca. Cola pra selar. E essas raízes fininhas é que vai fazer a alimentação dela. Graças a Deus que ela tem essas raízes fininhas. Quando não escapa nenhuma raiz fininha assim, aí é que é mais difícil a recuperação. Tá? E aí, a cola, eu também vou utilizar aqui. Mas, eu como eu tenho um produto aqui muito melhor que a cola, né? Eu vou utilizar ele. Que é qual? O selante da linha Hidrofert. Tá bom? Então, a gente vai utilizar aqui. Eu vou logo colocando aqui nos galhos. O selante. Que é o quê? O selante é próprio pra poda, né? É próprio pra poda. Então, dá uma balançadinha. Vou colocar um pinguinho. Em cada... Em cada pontinho que eu cortei, certo? Cada pontinho que eu cortei, eu vou colocar um pinguinho do selante, né? Esse selante, pessoal. Logo mais, vocês vão estar podendo comprar também no site, né? Você também pode estar comprando todos esses produtos da linha Hidrofert. Todos eles vão estar vendendo tanto no meu site, como no site da Hidrofert, como também no Instagram, no meu WhatsApp, tá? Todos os produtos da linha Hidrofert. Então, é muito top, pessoal. Muito top, muito top. Pronto. Gastei quase nada, né? Do selante. Selante da linha Leu do Júnior. Próprio para Rosas do Deserto. Na linha Leu do Júnior tem muita coisa, ó. Tem os adubos, né? Tem o enxofre pra ácaro. Tem o enraizador. Tem o mata-coxonilha. Todos com o meu bonequinho e a minha logomarca, né? E eles ainda vem uma grande novidade. Vem um QR Code aqui, que basta você apontar pra cá a sua câmera, que você vai ser direcionado para um link, onde tem um vídeo explicando como é que utiliza o produto. Muito top, né não? Então, os produtos da linha Leu do Júnior, da marca Hidrofert, são os melhores. E se você quer ser um revendedor, você pode também ser um revendedor. Fazendo aí, entrando em contato comigo, comprando a preço de atacada e revendendo, ganhando dinheiro também, tá bom? Já fiz a propaganda aqui. Vimos aqui a questão da podridão, da questão de como é que a gente utiliza, de como é que a gente faz para salvar a plantinha. Graças a Deus a gente conseguiu salvar essa plantinha. Ela é muito linda. Ainda salvei dois galhos aqui, né? Que amanhã eu vou fazer uns enxertinhos. Esses galhos, vou até cortar aqui, porque ele não gasta energia. Vou passar também um selante. Cortar aqui, ó. Pronto. Esses dois galhos, pessoal, dá para fazer uns 10 enxertos, hein? Então aqui, ó. Vou passar o selante de novo. Selante da linha Leu do Júnior. Tá? E... Até botei demais. Só um pinguinho de nada, pessoal. Só um pinguinho de nada. Em cada galhinho que você fizer a poda, né? Aqui, por exemplo, eu quero... Por que eu quero selar aqui? Porque... Eu quero que esse galho fique até amanhã. Só vou fazer o enxerto amanhã. Então eu quero que ele fique selado, para que ele não murche. Então eu vou selar o galho antes de fazer o enxerto. Fica a dica. Então... Todos os produtos da linha Hidrofert você pode estar adquirindo aí, ou comigo, ou diretamente com o João da Hidrofert, ou no nosso site, ou a gente vai abrir uma conta na Shopee, no Mercado Livre, em todo canto vai ter, pessoal. Vocês vão ver como esse produto vai chegar em todo lugar do Brasil, porque é um produto bom. Tá? Então é isso. Espero que vocês tenham aprendido sobre a questão da podridão, né? A gente aprendeu aqui vários tipos. A diferença da podridão mole, da podridão negra, a questão do... de como é que a gente faz. Não pode deixar nenhuma parte marrom, nem amarelada, nem preta. A gente tem que tirar tudo. Depois a gente coloca de molho, nos fungicidas, né? Aí depois, coloca de molho no fungicida, a gente vai colocar cola, ou então um selante, né? Vai derramar todo o substrato fora, vai lavar o vaso com água sanitária, vai colocar um substrato novo e vai replantar a planta. Ok? Então tudo isso. E a poda, Leuda, que tu fez, né? Podou os galhos tudinhos. Isso aqui é para que a planta não gaste energia mandando ceiva para a folha. Então, ela sem folhas, assim, ela vai se recuperar mais rápido. Tá bom? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, faz tudo aquilo que tem que fazer, divulga, pega esse vídeo, lança lá nos grupos do WhatsApp. E é isso. Nesse momento, pessoal, vamos terminando o nosso vídeo, fazendo a nossa oração de agradecimento a Deus, né? Nosso Pai amado. Muito obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida, por tudo que tem nos dado. Ilumina, meu Pai, a nossa mente, o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa família, Senhor. Obrigado, meu Pai, por tudo, por essa vida tão maravilhosa, Senhor. Obrigado. Obrigado também pelas dificuldades que faz a gente aprender, faz a gente crescer, faz a gente evoluir. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por tudo por essa oportunidade de estar aqui. Ilumina cada um que está assistindo esse vídeo, que assistiu o vídeo até agora. Ilumina. Ilumina a família. Ilumina as plantinhas. Ilumina a casa de cada um que está assistindo até agora esse vídeo, Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado. E obrigado a todos vocês que fazem o canal Ludo Junior Rosa do deserto crescer a cada dia mais. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Esse é o canal Ludo Junior Rosa do deserto. E aísystem do deserto. E aíframes do deserto.